Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com mais outro vídeo Hoje é o primeiro dia do ano 2022 Hoje aqui na minha casa eu vou receber Muitas pessoas da família Espero que vocês gostem também desse vídeo Eu vou mostrar a vocês aqui Eu cortando algumas frutas Pra enfeitar a mesa que eu vou fazer Pra gente almoçar aqui Essa aqui gente é minha cunhada, fala aí Daisy Oi pessoal, bom dia Pronto, ela é uma das minhas convidadas Claro E tem outras pessoas aqui, mas estão com vergonha de aparecer Espero que vocês gostem muito desse vídeo E vamos lá Pronto pessoal, as frutas que eu vou usar São essas aqui Pode falar Daisy, me ajuda aí Aqui temos uma manga, temos abacaxi Goiaba, ameixa Temos o mamão O caju O kiwi, a maçã E as uvas Pronto pessoal, é isso aí que a gente vai Montar aqui Essa bandeja, travessa De frutas decoradas Vou fazer o máximo aqui pra ficar muito bonito Espero que vocês acompanhem e gostem Vamos lá Vem ver Camila, como é? Vem ver pra compreender Pronto pessoal Aqui eu vou começar cortando aqui Dessa forma aqui O mamão Desse jeito aqui Que vai ficar muito lindo Vocês vão se surpreender Como fica lindo Olha que coisa linda Ficou o meu mamão Com essa partezinha aqui do mamão Eu vou fazer uma flor Pronto pessoal Desde agora Vai fazer uma coisa linda Com kiwi Vamos Daisy? Olha pessoal As duas goiabas Que eu peguei aqui no pé Aqui no pomar Olha que maravilha Gente Olha vou fazer a mesma coisa Fazer a mesma coisa Com a goiaba Música Olha pessoal Essa aqui é a melancia Da Magali Da turma da Mônica Comprei ela pequenininha Assim pra poder fazer Essa florzinha aqui com ela Música Com essa parte aqui da melancia Eu vou tirar aqui um pouco Aqui do miolinho E vou colocar aqui Um pouco de uva Música 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 Olha gente Aqui que coisa linda Esse porco espinho Ficou lindo Agora eu vou pegar Duas sementinhas de mamão E vou fazer os olhinhos dele Olha gente Que coisa mais linda O porquinho espinho Amei Vamos lá montar agora Eu não vou cortar Mais nenhuma fruta E vou fazer a arrumação aqui Na travessa E vou mostrar a vocês Eu vou colocar aqui no centro Essa melancia aqui Que eu fiz assim Com um formato de cestinha Com uvas Aqui eu fiz essa barca Com abacaxi Vou colocar aqui do lado Olha pessoal Aqui o porco espinho Que coisa mais linda Vou colocar aqui do ladinho Aí aqui Eu tenho a outra melancia Vou colocar aqui do ladinho Aqui eu tenho o mamão A goiaba A florzinha do mamão Eu vou colocar aqui E aqui os kiwis Em formatinho de flores Pronto Aqui eu tenho algumas ameixas Vou colocar ela sem cortar Aqui mesmo Para dar um toque Pronto pessoal Esse foi o vídeo Terminamos De decorar aqui As frutas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Olá pessoal Continuando aqui o vídeo Eu e minha cunhada A gente vai mostrar a vocês Aqui o que a gente preparou Para o almoço Do primeiro dia do ano Vamos lá Uma feijoada Super deliciosa Aqui um arrozinho branco Aqui um arroz com cenoura Batatinha na maionese E essa aqui é uma verdurinha Na maionese também Aqui também Minha mãe fez esse frango recheado Ali está as frutas decoradas Aqui gente São as peças Que eu vou usar aqui Para montar a mesa Aí tem esses pratos aqui Com desenho de abacaxi Que eu acho super lindo Para o dia Essas taças aqui Que a cor é maravilhosa Que eu gosto muito também E tem esse jogo americano aqui Que eu vou montar aqui a mesa E vou mostrar a vocês Vamos lá Para dar um toque especial Esses mesmos jarrinhos Que a Angélica fez Para a ceia de Natal Eu vou usar nessa ceia também Primeiro dia do ano novo Não esquecendo gente Esse aqui é o bolo Minha mãe fez esse bolo Maravilhoso de chocolate Para a gente comemorar O primeiro dia Fala alguma coisa Daisy Ficou tudo lindo As frutas Ficou bem organizadas E foi muito bom Pronto gente Essa é minha cunhada Espero que vocês tenham gostado dela E até o próximo vídeo Feliz ano novo a todos vocês Tchau 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 Amém.